É hora do seu quadro favorito da internet! Reagindo a Lucas Neto. E dessa vez, parece que tem uma nova integrante dos aventureiros. E a gente precisa descobrir o que que é isso. Que história é essa? Eu não entrei ainda! Tô até hoje esperando o convite oficial. Não veio até hoje o meu convite pra me tornar um aventureiro? Eu não tenho poderes, por acaso, Lucas Neto? Ou não seria eu que teria te feito ter poderes? Logo, eu mereço também. Hã? 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 Nossa, você seria muito chato sendo aventureiro, Felipe. Por que que eu seria chato, cara? Porque eu ia ser chato. Não, cara, eu ia ser o... o meu superpoder é o poder do zangado. Eu faço todo mundo ao redor também ficar de mau humor. Ia ser legal. Isso acontece. Imagina, tá todo mundo felizão, eu chego. E aí todo mundo, tipo... Qual seria o meu poder? Eu acho que esse é o seu poder. Eu tava pensando aqui agora. Na verdade, esse poder é um pouco o poder do Bruno. Tá todo mundo feliz, contente, conversando. Quando o Bruno chega... Mentira, Bruno. Você alegra o ambiente, Bruno. Tô quase chorando já no banho. Você só não alegra quando você peida. Se tiver mulher por perto, você se controla e o pessoal gosta de você. Quando não tem, você começa a peidar, a fedê, todo mundo fica... É verdade, isso acontece. Vamos lá, vamos ver Lucas Neto em mais uma Aventura dos Aventureiros. Tamo junto, mas só se você estiver inscrito. Gente, o emprego do Bruno depende de vocês. Se você não estiver inscrito no canal, o Bruno vai ter que sair do canal. Pelo amor de Deus, não faz isso, não! Você tem que se inscrever, Bruno! Você e toda a sua família! Se inscrevam aqui embaixo. É só descer a tela e ver se vai aparecer o botão aqui do lado direito. Vai aparecer INSCREVER-se. Se aparecer é porque você tem que clicar. clica em INSCREVER-se. Se torna uma coruja. E vem fazer parte dessa loucura insana aqui. Eu não quero ter que voltar a cozinhar miojo na vela. Caraca, isso é verdade, né Bruno? Tu cozinhou um miojo com vela, né Bruno? Caraca, hoje em dia tem lancha, tem... Apartamentos... Vamos lá, vai começar! Vai! Muito bem, gente. Um belo dia, os aventureiros estavam brincando de pique-esconde. Mas alguma coisa estranha estava para acontecer. Vinte e nove, trinta. Prontos ou não, lá vou eu! Encontrei! Encontrei! Caraca, o Rony se... Isso é que é preguiça de fazer alguma coisa pra botar pra ele se esconder, né mano? Segura uma almofada sentado. Eu não sei como que o Rony tem tanta formação. Eu não sei... Sabe o que eu tava pensando, Bruno? Você não conseguiria se esconder assim. Imagina você se escondendo com uma almofada. Ia ficar tipo a almofada tapando a cara do Bruno, mas uma montanha assim ao redor. Encontrei o Rony! Não, não! Eu sou uma almofada! E agora eu tenho que encontrar... Não, não! Eu sou uma almofada! Caraca, o Rony ficou parecendo um desenho aqui, ó. Nesse... Nesse frame. Assustador. É a idade. Agiii! Aqui o aventureiro azul nunca vai me encontrar! O que é isso? É uma aranha? Que medo desse negócio, mano! Onde é que o Lucas comprou isso? O Rony deve ter feito. O Rony faz tudo. É verdade. O Rony, inclusive, fez a Gi. A Gi é um boneco computadorizado criado pelo Rony. Ele cria tudo no canal do Lucas. É incrível o talento do Rony. Aranha! 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 Aventurei! Encontrei! Encontrei a Gi! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Deu muito trabalho encontrar a Gi, hein? Vai, Lucas! Encontrei você! Tudo bem, mas tem uma aranha gigante pela cidade! Uma aranha... Pela cidade é muito bom, né? Tem uma aranha pela cidade! Ali na árvore. Aranha! Aranha! Sim, é gigante! Mostra pra gente onde que ela tá! Na Austrália! É sempre na Austrália. Quem acompanha o canal aqui sabe do que eu tô falando. Porque isso é um trabalho para... Um, dois, três... Os Aventureiros! Na aranha? Aranha! A gente tem que enfrentar todo tipo de vilão! E se ela é gigante, ela pode se transformar em monstro, depois em zumbi, depois em vampiro, depois em bruxa! É, na verdade, isso é um trabalho pra detetização, né? É, pois é. Tô pensando nesse também. E conquistar a cidade inteira! Vamos lá! Mas com a aranha? Sim, vamos lá! Vamos lá! Você é o gafanhoto, idiota! Gafanhoto não come aranha? Eu sei lá o que é que gafanhoto se alimenta também, né? Vamos! Olha o tamanho dessa aranha! O que que foi isso? Sabe o que é o pior? Isso não é muito diferente do Lucas tomando susto na vida real. O Lucas tomando susto na vida real é exatamente assim, menos exagerado. Ele faz tipo... Vai parando. Não dá pra entender. Vamos dançar então, né? Todo mundo... Ô, Lucas, deixa eu te dar um aviso. Você não sabe fazer essa dança. Alguém precisa avisar pro Lucas isso, que ele toda hora agora tá fazendo isso. A gente vai gravar canal Irmãos Neto, toda hora ele fala aqui, vamos fazer a dança então. Só que ele não sabe fazer! Tá no ritmo da dança. Olha lá! Olha lá! O que é isso? Tá eletrocutando ele, a aranha? Pikachu, a aranha. Se essa aranha fosse de verdade, nunca queria apertar a mão da aranha. Tem algum Pokémon elétrico, a aranha? Ah, hoje em dia deve ter, né? Tem, tem. Tem Pokémon lixeira? Pokémon lixeira. Olha lá, parece muito aquele episódio de Chaves, que um toma o choque e depois todo mundo vai tomando choque em sequência. Alguém me ajuda! Ih, tirou a aranha! Caralha! Meu Deus. Caralha! 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 Ela tá me galando! Ela tá me galando! Eu já vou dar um golpe nela! 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 Às vezes vem uns pais na rua e falam assim, cara, eu adoro você, eu adoro seu irmão, eu só não aguento mais ouvir a voz do seu irmão. Nessas horas eu entendo. Eu entendo exatamente o que esses pais tão querendo dizer, mano. Isso! Que isso do maior voador! Já vem! Segura ela! Caraca, voou! Nuvem de poeira da almofada, gente, olha isso! Já vem! Olhem pra nuvem de poeira que vai sair da almofada. Segura ela! Olha lá! Olha aqui, mano! Olha aqui! Olha aqui na bunda dele, tá vendo? Isso é poeira! Ah não, não é não, é uma gota de água. É uma gota de água na lente, que por sinal tá muito bem localizada nesse momento. E agora a gente vai fazer dinheiro! Caraca, podia ter tirado a etiqueta do brinquedo, pelo menos? Olha aquilo, mano! Ficou a etiqueta ali, ó, Made in Mexico. Então não foi o Rony que fez. Não, eles compraram, mas... Pra que deixar a etiqueta ali, gente? Já sei! Já sei! Vamos dar mais um golpe nela juntos! Vai! Um, dois, três... Ah, ele percebeu que é de brinquedo. Ele é tão fodinha! Ai, ai! Ai, fui atacado! Aí, isso deu de verdade. Eu conheço o Lucas Neto. Eu conheço o Lucas. Ó! Ele é tão fodinha! Doeu. Eu tenho certeza. Sabe por que que eu sei? Porque ele quase falou... Ai, car... Olha só! Ouve, ouve! Ele fala assim... Aí ele tira o C, entendeu? Ó, ó, ó. Viu? Ouviram? Ele faz... Ai, car... Ele... Ele quase solta. Mas aí ele engole e continua a cena. Ai, fui atacado! Fui atacado! Alguém me atacou! A gente queria salvar você da aranha! E eu acho que a gente não conseguiu! Eeeego! Eu posso saber por que vocês querem me salvar de uma aranha de brinquedo! Ah, então era de brinquedo de verdade, Bruno. Agora faz sentido! E brinquedo! Vocês viram como eu fui corajoso? Como eu fui valente e derrotei a aranha de brinquedo? Mas na hora que você correu ou que você gritou assim... Ai, aranha! Aranha! Foi na hora que eu venci a batalha! E graças a minha coragem... Eu venci o vilão! Agora por que que ele toma um choque numa aranha de brinquedo? Pois é, eu ainda tô tentando entender aquela cena que ele encostou e ficou... Vai ver a aranha elétrica. Ela é eletrônica, entendeu? É a pilha. É a pilha. Ele tomou um choquinho. O que que você encontrou aí? O que que você encontrou aí? Que isso? Peraí, já tá... É um negócio rosa! O que é isso? É um diamante! Diamante, querido? Rosa? Peraí, tá escrito alguma coisa aqui dentro. É? É! Tem alguma coisa escrevida aqui. É escrevida, é escrevinhada. É escrita! Obrigado, filho. Muito obrigado. Por sinal, escrita, não inscrita. Se inscreve no canal. Não é se escreve no canal, ok? É se inscreve aqui embaixo. Falou escrita! Mas é escrita mesmo. É escrita mesmo. Pedra do Poder. Apostem-se! Você também! Eu também! Sim! E agora? Aí, efeitos especiais do canal do Lucas são simplesmente... Geniais. Ele contrata uma equipe de Hollywood pra fazer isso. Vocês não tem ideia do investimento. Quem vai experimentar ela primeiro? Eu não! Eu já tenho o meu poder da inteligência. Eu... O pior é que é sério, né? O gafanhoto tem o poder da inteligência. Onde? Eu nunca vi esse aplicado. Eu também já tenho o meu poder da coragem. Eu também já tenho o meu poder do amor. Mas então, precisamos encontrar um novo aventureiro. Eu acho que o da Gi é o único... Eu? Por que eu não posso ser o aventureiro roxo? Porque você tá de cabelo azul. Mas eu quero ser um aventureiro! Passei anos da minha vida querendo isso. Agora temos a pedra, mas não temos a aventureira. E agora? A gente vai ter que procurar. Eu tô muito curioso pra saber quais poderes a aventureira rosa tem. Eu não vou me meter com essa pedra não, porque eu não sei quais poderes dão. Mas eu tô bem curioso pra descobrir. Tchau, gente! Tchau! Ué, deixa eu... Eu tô muito curiosa pra saber qual poder essa pedra tem. Vai fazer caca! Tá com cara de que vai fazer caca! Olha essa cara! Vai fazer bostinha que eu sei! Eu acho que eu posso testar um potinho. Eu sabia. Ih, efeitos especiais. Vai vir efeitos especiais. Ai meu Deus, eu sempre fico feliz quando tem efeitos especiais. Vai! Aventureira! 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 Ela ganhou um martelo do Thor! E um avental! E luva de limpar banheiro! Vamos lá! Qual será que é o poder, Bruno? Juro que eu não sei. Vamos! Aventureira! Eu sou a Aventureira Rosa! E eu tenho a força! Gi! Poder e a força! Ai! Meninos! Oi! Quem é você? Eu sou a Gi! Que isso é só ela trocar de roupa que ela fique reconhecível? E o cara tem o poder da inteligência! Ih! Ela tem uma marreta especial! Sim! Legal! Eu tenho muita força! Melhores efeitos especiais do universo, mano. Não dá pra ser melhor do que isso. Quer ter desgosto? Não, não, não! Não precisa, não! Eu também tenho muita força! Me dá aqui essa marreta! Cadê? Ih, não consegue! É a marreta do Thor! Eu quero ver você! Eu vou fazer com uma mão só! Cadê? Eu quero ver! Senta por... Meu Deus! Você... Sai daí! Deixa a menina tentar! Aventureira Rosa, você é vilã ou você é uma heroína? Eu sou a Gi! Deixa ela! É claro que é vilã com essa força toda! Por quê, gente? O herói não pode ter força? Tá vendo? Isso é machismo! Ela é mais forte que eu, então ela é vilã! Tem que problematizar, gente! Tá na moda, Bruno! Arruma coisa pra problematizar aqui que tá na moda! Ah, tá! Pelo amor de Deus! Tem que virar textão do Estadão! Eu pego ela! Machismo! É, então... Tá implicando que vai pegar a moça só porque ela é mulher! É, isso daí não é um martelo, é um socador de alho! Isso, Bruno! Exatamente! Botaram um socador de alho na mão dela só porque ela é mulher! Tá, chega. Vamo parar por aqui, senão vai dar mal. Vai dar ruim! Vai, aventureiro verde! Você vai vencer! Cadê a pedra do... Aí, o Rony é bom nesses negócios, né? De voar, pular, cair e tal. Você vê que o Lucas nem faz. Acho interessante que o óculos dele não cai. É, ele tem uma boa malemolência de óculos, mas o Lucas sempre deixa pro Rony se ferrar, né? Ele fala, então, agora é a cena de cair no chão e rolar. Rony, vai lá. Se bem que quem sou eu falando isso, né? O cara aqui no canal Irmãos Neto só manda o Lucas se ferrar. Tem que mergulhar na banheira, Lucas! Nem a pau, Juvenal, pode ir. Poder! Ah, a pedra do poder! Ficou com você! Não, não ficou comigo! Ficou com você! Não, não ficou comigo! Ficou com ela! Não, não ficou comigo! Volta aqui, Giovanna! Ah! Você pegou a pedra do poder e se transformou na aventureira rosa, não é mesmo? Sim! Vai tomar esporro! Sim! Ih! O martelo tá amassado! Olha lá, tá amassado. Ficou forte assim? Sim! Por que que a gente não teve essa ideia antes? Porque você é o seu aventureiro, eu sou o meu! Agir até... Eu juro que por um segundo eu achei que o Lucas fosse virar e falar... Porque você é um animal, seu estúpido! Eu achei, só que não pode. Olha lá, a aventureira rosa é outra aventureira! Só que a gente não encontrou ela! E agora? Mas eu sou a aventureira rosa! E eu tenho a força! Trouxei! Trouxei! Deu azedo! O que que foi? A gente perdeu o amor! Essa não! Tudo bem! Ah, porque agora ela não é mais a aventureira do amor! Mas agora a gente tem a força! Já que você virou uma nova aventureira... Eu podia ser o aventureiro da força! Tem tudo a ver comigo! Não podia, amor? Agora você pode ser o do amor, que tem tudo a ver também! É! Mas o amor já é a Gi! Não, mas agora é a força! Ah, tá bom! Pode ser também! Que tal você testar os seus poderes? O Bruno não concordou! O Bruno não concorda com nada, amor! Sim! Vamos enfrentar uns vilões malvados? Sim! Prepare-se, aventureira rosa! Para a missão! Todo mundo aqui! Um rei! É hora da ação! Você tem que controlar a sua força! Eita! Isso escorregou pra ele! Foi real! Isso foi real! Isso foi real que eu conheço eles! Controlar a sua força! Eita! O Lucas! Eita! Controla também o seu equilíbrio! Olha lá! Que safado! Equilíbrio! Ali, ó! Foi no degrauzinho aqui da pedra que ela caiu, mano! Eu vou começar a chamar os vilões aqui! E a gente dá uma lição neles! Beleza? Mas a gente? Nós três? Nós três vamos enfrentar os vilões juntos! Ah, então tá! Vamos ver! É muito fake! Porque no vídeo que eu visitei essa casa aí, a gente sabe que essa planta aí só dá uma voltinha assim, ó! Jacaruza! Você tem bafo! O que você disse? É o próprio Lucas que dubla, mano! Por que que não pegou a pessoa pra dublar direto na chacaruza? Eu pego você! Prepare-se para a batalha! É o Rony! É luva de lavar louça, Bruno! É o Rony, não! Não é o Rony! Não, não tem como! Queria muito que fosse! Não é o Rony! Eu vou dar o meu melhor golpe! Pode me atacar! Eu vou vencer! Felipe, eu acho que é o Rony! Cadê o Rony? O Rony sumiu, mano! Só tá o braço ali! É muito bom que o Rony sumiu! Eu acho que é o Rony! O Rony sumiu! Não tem equipe mais pra fazer! É o Rony! Se tacou no chão, é o Rony! Vai voltar agora! Que força foi essa? Você viu isso? Eu vi! Olho vivo! Vem aqui! Essa eu quero ver! Quem é o olho vivo? Ele tá vindo! Ele tá vindo! Agora não é o Rony! Mas o cara é só um olho! Não faz sentido! Eu tenho dois! Eu ganhei! Mas ele tem um olho grande! Ih, ele faz minhas comidas caírem no chão! É isso? Ela venceu mais um! E só com um golpe! Vem devagarinho! A Aventureira Rosa é a heroína mais forte do mundo! Gi, parabéns! Ih, tá bolado! Ai, não tem graça nenhuma! Como não tem graça? Você é a heroína mais forte do mundo! É que nem o super-homem! Que tem poder demais! E é o herói mais babaca que existe! Porque ele pode matar todo mundo fazendo assim, ó! E nos filmes eles ficam roubando pra ver se o super-homem fica em perigo! Vai ficar arrugante! Como essa barreta aqui! Mas você esqueceu de alguma coisa! Esqueci que ela é pesada! Ah! 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 Ai, ai! Se ela tá forte assim como Aventureira Rosa, imagina como Aventureira Herói! Imagina só! Porque eu sou o Super Foca! Você é o Super Gafanhoto! E ela, a Sereia Aquática não! Não! Não existe mais a Sereia Aquática! Uh! Eu não queria ser outra aventureira! Eu queria voltar a ser Aventureira Vermelha! A Sereia Aquática! Que tem o amor! Viu? Amor vence a força! Viu, Felipe? Eu não... Não tenho força, Bruno! Nem amor! Tenho sim! Pela Bruna! Não por você! É diferente! Eu, hein! Todas as meninas sonham em ser a... Ah! Viu? Viu? Repete, Bruno! Quem te ama, Bruno? Ah! Quem convidou a Bruna? Aventureira Vermelha e a Sereia Aquática! E você, com todo o poder da Aventureira Vermelha, quis ser Aventureira Rosa! Tá vendo? E agora tudo ficou muito fácil! E quando as coisas são muito fáceis, não tem graça! Eu tenho muita saudade de ser Aventureira Vermelha e a Sereia Aquática! Acontece que agora elas não existem mais! Tadinha! Elas foram embora pra seeeepre! Chega! Eu, eu só acho que assim, o Lucas precisa urgentemente desenvolver alguma tecnologia que consiga, de alguma forma, prevenir a pizza. Mano, o Lucas pode usar qualquer roupa! Pode ser preta! Fica com pizza! É desodorante? Não é desodorante, né, Bruno? Porque o desodorante não bloqueia o suor, bloqueia o cheiro! Ele não fede, mas ele sua! Vai ter um antitranspirante! Sei lá, passa pomada, passa sal, passa alguma coisa nesse sovaco, Lucas! Toda camisa tu fica com pizza! Ah, ô Felipe, faz entender aquele cara do vídeo que a gente fez, bota o absorvente debaixo do braço! Boa! É isso aí! Chega! Eu não sou a aventureira rosa! Eu sou a aventureira vermelha! Que isso, gente? Ih! Eita! Na porrada ela voltou a ser vermelha, tu tá vendo? Eita! Eita! A aventureira rosa, você deu um golpe muito poderoso! Eu vou ser a aventureira vermelha! É amor! 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 Jogue isso aí fora! Quebrou! Eu acho que você bateu com tanta força que você quebrou o encanto! E ele perdeu os poderes! Espera aí! Eita! Que isso? O que que foi isso? Ele virou um pokémon! É algum pokémon falar isso? Qual? Wobbuffet! Por quê? Que que aconteceu? Não sei! Cadê a marreta? Cadê a marreta? Olha a pedra! Ah, voltou a ser pedra! Ih, quando eu juntei a marreta, a pedra do poder da aventureira rosa voltou! Tipo, não faz nenhum sentido! Nenhum sentido! Ela virou a aventureira rosa, aí ela deu uma porrada no chão e voltou a ser vermelha! E a marreta ali, reconstruir, virou pedra! Eu acho que a gente precisa guardar essa pedra do poder em um lugar muito escondido! É melhor a gente esconder isso daqui! Mas com muito cuidado, né Lucas? E querem saber de uma coisa? O quê? Agora sim! Eu acho que a gente precisa encontrar a nossa aventureira rosa! Então se você quer ser aventureira rosa, se inscreve aqui no canal e comenta aqui embaixo! Eu, 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 eu! A gente precisa muito da força da aventureira rosa pra juntos enfrentar todos os vilões! E se tiver alguma pedra dessa na mão de um vilão! Por isso que a gente precisa continuar procurando as outras pedras do poder! Fica aí o suspense! Se inscreve no canal, deixa o seu like e diz se você não acha que eu deveria ser a aventureira rosa! Só falar aqui nos comentários! Beijo! Tchau!